E aí Clã Chaldão aqui, hoje a gente tá voltando com The Messenger, estamos fazendo gameplay completa desse Metroidvania sensacional pra PC e consoles, hoje a gente pretende encontrar a entrada aí pra caverna escura, bom, no último episódio a gente fez o santuário submerso e nesse a gente vai continuar aqui, vamos voltar aqui pra sala do tempo, e vamos pra primeira área, isso. A gente precisa atravessar toda a primeira área pra chegar onde a gente quer, então assim, já vou mostrar o mapinho pra vocês, mostrar o que a gente tem que fazer, a gente tá aqui, a gente tem que subir pro meio e ir reto pra cá, pra essa área aqui. Não tem muito segredo até lá, então talvez, talvez, talvez eu vou cortar aí do vídeo. Tudo bem, a gente aqui já tá no finalzinho, né, dessa área, a gente enfrentou aquele chefe, né, olhas, bem no começo do jogo. Agora a gente só tem que continuar por aqui, né, pra gente estar no futuro. A gente tem aqui esse bonequinho feliz que a gente salvou, é, no começo cai uma ponte, né, cai essa ponte aqui, a gente cai pra área de baixo, que é pra onde a gente vai. Então, pra arrumar essa ponte a gente precisa salvar mais três desses, a gente vai deixar isso mais pra frente, tá. Vamos lá, tem uma cordinha pra voltar, se precisar. Mas não é o que a gente vai fazer. O que precisa ser feito aqui pra chegar na caverna escura? Bom, você tem que ir até o fim, onde a gente enfrentou o chefe. Aquela caveirinha, lembra? Aquela caveirinha é muito engraçada. E, é isso, a gente tem que chegar lá pra conversar com ela. Então, é só puxar um pouquinho aqui. Não muito, porque se você acabar puxando com muita violência, parece que dá tudo errado. Então, é só... Olha só. Voltando aí pra... Pra nosso objetivo inicial, né. Pra gente se perder totalmente... Nas ideias. Só continuar aqui, não tem muita diferença do passado pro presente. Eu acho, né. Eu acho que é uma área que não difere muito. Conseguimos aqui na área. Ó, bem nessa parte que a gente tá, que é a passagem pra área nova, né. Então... A gente poderia simplesmente dar meia volta aqui. E ir lá pegar. Mas, já que a gente tá aqui, a gente vai pegar um item. Lá com... Lá na área do chefe. Não é um... Não é um... Não é um... A gente não sai muito do nosso objetivo, né. Já que a gente tá aqui, tá tão perto. Não custa nada, né. E a gente aproveita e vê o que aconteceu, né. Com o nosso amigo. Com o nosso amigo. No futuro, né. Olha o destino dele no futuro. Já tá quase lá. Nunca gosto desse tipo de erro. Não. E agora que... Vai meio que te achatando no... Tá nervoso. Acabo fazendo Web Seeds. Deu tempo, que bom Tenho certeza que deve ter, vamos dar uma olhada no mapa Tem um conversor aqui em algum lugar, passado, presente A gente precisa ir para o futuro, né Na verdade, passado, futuro Vamos voltar aqui Tem um sarkov, um caixão Um monte de poeira dentro do caixão tem um caixão menor Porque a caveira era pequenininha, lembra? O local de descanso final de Rustino Parece que há uma nota endereçada ao mensageiro Caro mensageiro, se você está lendo isso Significa que o resultado da minha pesquisa estava correto E você viajou 500 anos no futuro Eu falei sério quando disse que não queria mais ser mau Eu até planejei que as minhas relíquias fossem úteis para você Primeiramente, meu amuleto Fique com ele e lembre-se de mim Também deixei meu cajado no topo do cume nevado Ele responderá a você contanto que esteja com meu amuleto Além disso, fiz algumas escavações nas catacumbas e acredito ter encontrado uma entrada secreta para uma nova área que devo explorar Embora seja bem escura Procure a passagem secreta com na sala Com dois morcegos e uma plataforma móvel Então boa sorte em sua missão Rustino Beleza, pegamos o amuleto E esse amuleto vai servir mais tarde para reativar o cajado do Rustino Igual ele descreveu A gente não está repetindo A bomba de linha O resto é voltar Naquela parte lá Indicada Ignorar para o completo os inimigos Aqui é uma parte um pouco mais complicada Aproveitar que está aqui, dá para pegar uma moedinha Uma moedinha fácil Essa aqui é das fáceis, né? Porque depois... Meu Deus... Fica difícil, hein? Essas moedinhas aqui, depois elas vão te dar algum item Bem legal Bem legal Bem legal Ó, demo-dibre O futuro é cheio de quadros do Rustino O futuro é cheio de quadros do Rustino Quase O futuro é útil essas plataformas, né? Passar não ser para nada É que a gente tem que pular de certo? Sim, estamos A gente já está no futuro, então não precisa passar no portal Vou levantar para os mercês para ficar um pouquinho mais fácil a vida Parece que eu tenho uma certa dificuldade Eu tenho não Então, vamos ver Está aqui A passagem Mencionada para o Rustino E aqui é a entrada da caverna Vou dar uma olhada aqui no mapa A gente bem que podia ter pego aquela moedinha ali, né? É a última da área A gente volta lá Não porque depois a gente tem que revisitar essa área aqui Vai ter oportunidade Vai ter oportunidade Aqui A gente está enxergando tudo, né? Vamos dizer assim, não Certo limite Ai, minha nossa Está bem que salva bem aqui na porta A gente está enxergando com um certo limite Porque a gente pegou aí Fez aquela missão do chá Lembra? Tinha que pegar o chá para dar para o mestre Minha flor Voltar no passado Presente Nossa É uma missão enorme para chegar nessa área E a gente ter visibilidade Oh oh Quase Tem um Ativement Tem um Ativement Para essa área Que você tem que atravessar ela no escuro Você tem que decorar ela muito bem Imagina fazer tudo isso sem enxergar nada É nada mesmo, a visibilidade é zero Muito bem Já tive aquilo ali, acho que para abrir uma porta Não É, para abrir uma porta Salvou E essa aqui é a bendita da área Secreta Não é tão secreta né Porque ela é obrigatória Mas beleza A gente vai encerrar o vídeo por aqui Próximo vídeo a gente vai fazer essa área Que é enorme, enorme, enorme É uma área totalmente nova A gente não tem o mapa dela Dá para ter uma noção pelo distanciamento das moedas Olha, uma aqui, outra aqui Olha Dá uns 20 minutos para atravessar isso aqui Fora o chefe É isso aí pessoal, gostou do vídeo? Ajudou alguma coisa? Deixa o like, se inscreva no canal, dá ali nossos vídeos A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações Deixa um comentário para a gente A gente sempre gosta de estar lendo Fica assim, até o próximo vídeo Vê uma amizade